A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp inaugurou as novas instalações de seu prédio. O local passou por ampla reforma que teve início em abril de 2015. A reforma possibilitou a instalação de um elevador e de banheiros adaptados para cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção, além da reformulação e adequação de todos os ambientes. Durante a entrega da obra, o coordenador executivo da Convest destacou uma grande importância no novo prédio, a questão da acessibilidade. O coordenador executivo da Convest destacou a importância da reforma. Fico muito contente em falar isso porque nessas reuniões que ocorrem ao final do ano ou no início do ano seguinte, para um próximo vestibular, pode haver pessoas que precisam de uma acessibilidade, no sentido estrito da palavra, de um elevador. Hoje nós temos no prédio da Convest este elevador. Para o pró-reitor de graduação da Unicamp, professor Luiz Alberto Magna, uma questão fundamental atendida com a entrega das novas instalações é a da segurança. Segurança e funcionalidade. A Convest, comissão permanente para os vestibulares da Unicamp, trata da nossa porta de ingresso dos alunos, mais de 3 mil alunos a cada ano, adentro da universidade. E todo esse processo seletivo é coordenado pela Convest. Isso requer muita segurança. E as instalações novas, agora reformadas, elas atendem às necessidades funcionais para que todas as equipes envolvidas, desde a elaboração das provas até as suas correções e todo o planejamento do vestibular possa se fazer em ambiente acolhedor, funcional. Durante a cerimônia de entrega da obra, o reitor, professor José Tadeu Jorge, comentou que já está sendo viabilizada a obra de um prédio novo para a Convest, que abrigará não apenas os funcionários da comissão, como também toda a equipe volante de corretores. O novo prédio está projetado efetivamente para suprir todas as necessidades da Convest, inclusive da correção da prova, que é um momento importantíssimo naquilo que a Convest realiza todo ano. Então é importantíssimo que esse prédio possa rapidamente ser construído e possa dar essa independência total de ações para a Convest. Legenda Adriana Zanotto